De novo De novo Alto agora Acabou? Não Como é que é a música do Pica-Pau? João Pica-Pau Maria Ah, muito bem De novo Não, não, a do Maria Pica-Pau Não, João Pica-Pau Não, Maria Não, mas eu tenho outra amiga Então fala, canta Maria Pica-Pau João Pica-Pau Não, fala Para Não, também quero comer